Hum, que cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é agulho de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar, na rua B5, número 6, Conjunto Valadares, do bairro Santa Maria, em Aracaju. Pone 79996622066. Hum, que cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é agulho de bolo. Música